A trágica notícia do falecimento de Liam Payne pegou todo mundo de surpresa, principalmente por causa de como ela aconteceu. E por mais que isso tenha acontecido em outubro, um mês depois ainda temos notícias sendo reveladas sobre essa fatalidade. E o fato disso ter acontecido na Argentina trouxe ainda mais burocracia e dor de cabeça para um processo que já é doloroso por si só. Por exemplo, o enterro que demorou muito mais do que o normal por causa das autoridades argentinas que precisavam liberar o corpo após as investigações. Esse vídeo é para prestar homenagens e também reconstruir tudo o que levou à morte de Liam Payne. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente continua crescendo. Eu queria dar um adendo aqui que nos últimos dias eu passei muito mal, tive faringite, dor de cabeça, dor no corpo e tive que tomar muitos remédios. Um desses remédios me deu uma reação alérgica, é por isso que eu estou com o lábio superior inchado. Não estou 100%, mas estou me recuperando. Eu sei que isso refletiu em uma instabilidade aqui no canal e eu fico muito mal por isso, porque eu levo meu trabalho muito a sério. Infelizmente, depende exclusivamente de mim para conseguir que os vídeos continuem sendo postados, afinal sou eu que gravo, principalmente. Conto com a colaboração de todo mundo e estou tentando normalizar o mais rápido possível, certo? E muito obrigado a quem está aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que não é muito legal. Eu já falei muito do One Direction aqui no canal e eu acho que eu quis fazer esse vídeo para prestar homenagens, mas também entender como que uma pessoa partiu de um jeito tão prematuro e de um jeito tão trágico. Eu acho que é mais do que necessário fazer com que essa história seja comunicada para também que a gente consiga evitar que próximas aconteçam. Acontece que no dia 16 de outubro, Liam foi encontrado depois de cair da sacada de um hotel que ele estava hospedado, que é o Casa Sur Palermo, lá em Buenos Aires. Ele faleceu aos 31 anos de idade e ele tinha viajado para encontrar o Niall Horan que estava se apresentando no país e também para colocar a conversa em dia. Ele tinha falado no Snapchat o seguinte, já faz um tempo que eu e Niall não nos falamos, temos muito o que conversar, nada de bad vibes, mas precisamos conversar. Sim, então hoje eu vou para... América do Sul! Argentina! Argentina! Vamos Argentina, vamos para Argentina. Um, porque nós temos que e dois, porque nós queremos. E três, porque Niall Horan está jogando lá. E eu acho que nós podemos ir e dizer, De fato, eles se encontraram, Liam postou esse encontro no Snapchat e mal sabia o Niall que esse seria o último adeus. Segundo o jornal lá, Nacion, momentos antes dessa fatalidade ocorrer, a polícia já tinha sido chamada para conter um hóspede que estava sob efeito de drogas e também de álcool e que estava causando baderna nesse mesmo hotel que o Liam estava hospedado. No dia seguinte da tragédia, a SAMI, que é o Sistema de Atenção Médica de Emergência, que seria um SAMU da Argentina, informou que o músico teria caído de 13 a 14 metros de altura e, por causa das lesões, abre aspas, não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Já os relatórios preliminares indicaram que, momentos antes da queda, o Liam já estava muito desorientado. É importante dizer também que as informações estão sendo reveladas pouco a pouco e, a cada dia que passa, mesmo depois de mais de um mês que isso tenha acontecido, elas continuam sendo divulgadas. Tanto que as imagens de segurança mostraram que ele precisou ser carregado por funcionários do hotel e também seguranças até o quarto onde ele estava hospedado depois de ter desmaiado no lobby do hotel. Para ser mais exato, esse momento que foi crucial aconteceu 13 minutos antes da queda de Liam. Isso gerou vários questionamentos, inclusive a namorada dele assistiu esse vídeo e ficou devastada. Também porque ela se sentiu impotente e viu que, pela conduta do hotel e dos funcionários, o resultado poderia ter sido diferente. Abre aspas, sempre que parece que a situação não pode ficar mais dolorosa para a Kate, ela acaba sofrendo ainda mais. Ele poderia ter sido salvo, alguém poderia tê-lo ajudado. É devastador e revoltante. Quem disse isso foi uma fonte muito próxima da Kate ao New York Post. Só para dar um contexto desse relacionamento, eles foram vistos juntos em outubro de 2022, pela primeira vez, não teve um grande anúncio público de que eles estavam namorando. Teve até um rumor que eles teriam se separado em maio de 2023, mas eles continuaram aparecendo juntos, foram até na Fashion Week de Paris em 2024 e estavam postando que estavam juntos também na Argentina, momentos antes de, infelizmente, tudo isso ter acontecido. As testemunhas que estavam no local afirmaram que o Liam teve uma convulsão no lobby do hotel antes de ter perdido a consciência. E as autoridades argentinas revelaram que ele estava sob efeito de uma combinação de substâncias que incluíam álcool, cocaína e antidepressivos. Essa combinação teria causado um episódio psicótico que deixou ele inconsciente durante a queda. E isso descarta a possibilidade dele querer tirar a própria vida. Vale dizer que o que eu vou trazer a partir de agora sobre essa fatalidade é uma reconstrução de várias notícias que saíram em períodos diferentes. E eu estou tentando colocar em uma ordem cronológica para fazer sentido para você aqui nesse vídeo. Inclusive, a notícia mais recente sobre esse caso é que o Liam, ao pular da sacada, estava tentando, na verdade, escapar do hotel, porque ele foi levado à força para ficar no quarto. E dizem que ele não se sentia muito bem quando ele ficava trancado em um quarto de hotel. Tanto é que, segundo um relatório, os funcionários estavam cientes que o próprio Liam teria ameaçado de fugir pela janela justamente para não ficar nesse quarto. E quando os funcionários levaram ele até esse quarto de hotel, ele reagiu e claramente não queria entrar. Tem aqui algumas imagens que foram obtidas pelo TMZ, que é do circuito interno de TV do hotel. Eis que, momentos depois, um membro da equipe do hotel teria ligado para a polícia e disse que temia que o Liam pudesse usar a varanda e se machucar, indicando que o hotel estava ciente justamente que um acidente grave poderia acontecer. Tudo isso segundo o TMZ. O hotel, então, tomou a decisão de deixar o Liam sozinho no quarto e, 13 minutos depois, aconteceu a queda. Essa notícia também é recente e diz que, quando as autoridades encontraram o corpo do Liam, ele estava usando uma bolsa amarela que ele não estava usando quando foi encontrado no lobby do hotel e também quando foi levado até o quarto dele. O fato dessa bolsa ter sido encontrada junto do corpo dele quando as autoridades chegaram só reforça a ideia de que ele estava, sim, tentando fugir do hotel pela sacada. Teve também um relatório policial que foi obtido pelo TMZ, que diz que a ideia do Liam não era pular diretamente, mas ir do terceiro andar do hotel para o segundo andar. A gente tem aqui uma foto do hotel só para você tentar entender um pouco o que ele estava tentando fazer. E aí, dois dias depois da morte do Liam, um funcionário do hotel, inclusive, encontrou uma bolsa de couro escrito para Liam, que continha uma garrafa de uísque e também muitos comprimidos e ela estava na varanda do quarto do segundo andar do hotel. Provavelmente, ele mesmo teria jogado essa bolsa na varanda do quarto do segundo andar e queria recuperar essa bolsa na tentativa de chegar até lá, mas acabou tendo uma queda fatal. Por causa de como o hotel lidou com toda essa situação, os investigados são um garçom que teria ficado amigo do Liam dias antes do ocorrido, um funcionário do hotel Casa Sur Palermo e também um amigo pessoal do cantor. Depois de alguns dias, os exames toxicológicos revelaram não apenas o consumo de cocaína, mas também uma substância conhecida como cocaína rosa, que é uma mistura de MDMA e ketamina. Além de antidepressivos. E o relatório final que foi feito indicou como causa da morte, politraumatismos e também hemorragias internas e externas. A investigação também levantou suspeitas sobre a possibilidade de alguém do próprio hotel ter fornecido essas substâncias ao cantor, mas nenhuma conclusão foi oficialmente divulgada até o momento desse vídeo. Depois dessa queda fatal, o pai do Liam, o Geoff Payne, viajou imediatamente para Buenos Aires para tentar organizar da melhor maneira possível o retorno do corpo dele até a Inglaterra. No entanto, como eu falei lá no início, esse processo teve um grande atraso justamente por a morte ter acontecido em outro país, as autoridades locais precisavam de um tempo para que pudessem investigar tudo o que aconteceu e posteriormente fazer a liberação do corpo. Nessa análise, a gente inclui os exames toxicológicos e também as análises de cena antes da liberação. Análise de cena, a gente inclui o quarto, o momento da queda e também investigação no hotel por meio do circuito interno de TV. Para ser mais exatos, foram 15 dias até que o corpo do Liam fosse liberado para transporte. Claro que esse período de espera foi marcado por muitas incertezas e também dores adicionais para toda a família do Liam e também quem queria prestar suas homenagens. Por mais que a tragédia tenha acontecido na metade de outubro, foi só no início de novembro que o corpo chegou até a Inglaterra. O funeral do Liam ocorreu no dia 20 de novembro de 2024 na igreja de St. Mary's em Emersham, na Inglaterra. Essa cerimônia foi reservada apenas para amigos e familiares e mesmo assim milhares de fãs se reuniram nos arredores para prestar suas próprias homenagens. Entre os presentes estavam sim os companheiros de One Direction, Harry Styles em Malick, Louis Tomlinson e também Niall Horan. Inclusive, essa situação foi o primeiro reencontro deles depois de nove anos e imagino que não tenha sido fácil. Tanto é que as pessoas que estavam no local disseram que havia uma certa tensão entre os ex-membros do One Direction. O Niall chegou com a namorada dele, a Amelia Woolley. O Zem e o Louis, que inclusive acredita-se que ele tenha permanecido mais próximo do Liam depois do hiato do One Direction. Eles foram vistos conversando, segundo o Mirror. E o Harry teria deixado o local com o James Corden, enquanto o Zem foi embora sozinho. Já o Niall foi embora com a namorada dele. Além dos membros do One Direction, estavam também presentes os pais do Liam, a Kate Cassidy, que é a namorada dele, o Simon Cowell e a Cheryl Cole, com quem ele tem um filho de sete anos, o Bear. Sobre o Liam, ela disse o seguinte. Liam não era apenas uma estrela pop e uma celebridade. Ele era filho, irmão, tio, amigo, querido e pai do nosso filho de sete anos, que agora tem que enfrentar a realidade de nunca mais ver seu pai. Vale dizer também que esse velório teve uma arrecadação de fundos para a construção de um novo centro de câncer infantil, o Great Ormond Street Hospital, em Londres. Além do reencontro dos membros do One Direction, teve outro momento de tensão, que foi não só com a chegada, mas também pela presença do Simon Cowell no velório. O Simon foi uma peça importante na formação do grupo, ainda lá no Dex Factor, e posteriormente também trabalhou para a ascensão do One Direction. A relação dos membros do One Direction com o Simon não era muito próxima e o Simon foi visto apenas ao lado dos pais do Liam. Inclusive o Simon até cancelou as gravações do Britain's Got Talent, depois que ele ficou sabendo do falecimento do Liam. Vale dizer que o falecimento do Liam também desencadeou uma série de homenagens ao redor do mundo. No Hyde Park, lá em Londres, fãs se reuniram para homenagear a memória dele, cantaram músicas do One Direction, teve balões, várias flores, cartazes, tudo isso para mostrar quando ele era amado pelos fãs. Como eu disse, essas homenagens ocorreram em outras cidades ao redor do mundo, inclusive em Wolverhampton, que é a cidade natal do Liam. Inclusive, a gente tem um cristal aqui no nosso ecossistema, que é a Bru. Eu queria dizer que eu sinto muito, eu gosto muito da Bru, ela era muito fã do Liam, sei que ela ficou muito mal, então, de novo, sinto muito. E nas redes sociais, os ex-membros do One Direction também prestaram suas homenagens. Teve um comunicado conjunto do Harry, Louie, Niall e Zen. Nesse comunicado, eles falavam como que o Liam era um irmão querido e pediram também privacidade para processar essa perda. Cada um também fez um post individual e esses posts aconteceram entre o dia 17 e 18 de outubro. Foram textos muito comoventes. Teve um do Louie que, nossa, pegou muito quando ele disse para o Liam, né, caso ele estivesse ouvindo, que ele soubesse que o Bear, se ele precisar, o filho do Liam. Para qualquer coisa que ele precisar, o Louie vai ser o tio que ele precisa ter na vida. O One Direction, só para dar um contexto, começou lá em 2010 e terminou em 2016, depois da saída do Zen, em 2015. E, assim como os outros membros, o Liam também continuou sua carreira solo. Antes da morte, ele estava trabalhando em um álbum que prometia trazer uma abordagem mais madura e introspectiva em termos artísticos. Tanto é que ele tinha um lançamento de uma faixa, agora póstuma, que estava prevista para 2024, mas foi adiado justamente em respeito ao luto pela família e os fãs. O Liam estava vivendo um momento conturbado na carreira, já tinha algum tempo, justamente por ele ter dado algumas declarações e isso ter gerado um dissabor entre os ex-membros do One Direction, justamente porque ele estava falando diretamente sobre os outros membros. Fato é que o Liam cresceu junto de muitos outros fãs e o fato dessa perda tão prematura ter acontecido deixa um sabor amargo de, meu Deus, ele podia ter vivido muito mais. Eu entendo muito a indignação da namorada, principalmente porque ela estava próxima dele, de como o hotel levou as coisas. Eu espero que ele descanse em paz, muito obrigado pela sua companhia e muito obrigado aos cristais membros e te espero no próximo vídeo.